Vem visitar as missões e coloca na tua agenda o entrever estadual de peões para sentir fortes emoções que só a tradição nos dá. Te esperamos em Chiruá para acolher todo o estado com o amargo bem encevado na sombra de um gerivá. Com os versos de Jardim de Oliveira, os peões e guris do estado do Rio Grande do Sul e os convido para o 26º Entrevero Cultural de Peões, que será realizado na cidade de Jiruá nos dias 11, 12 e 13 de abril do ano de 2014, no CTG Querência Crioula. Meus colegas, o Júlio, o Rafael e o Guilherme, vão entregar um panfleto onde constará alguns contatos e algumas informações sobre o entrevero. A programação ainda não está feita em decorrência da eleição, porque a gente tem que fazer outras reuniões, mas vamos enviar para as regiões tradicionalistas até o final do mês de fevereiro. Mas nós temos os contatos das comissões organizadoras, como o coordenador do 26º Entrevero, o Erimar Hernani Elert, patrão, patroa, responsável pela campeira, responsável pelo alojamento, coordenadoria da terceira região, departamento cultural da terceira região e os meus contatos, hotelaria e outras informações que serão dispostas neste panfleto para serem entregues para as pessoas que querem ir ao entrevero cultural de peões. Muito obrigado.